Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 86, verso 16. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Este foi mais um pedido sincero de Davi. Ele reconhece a sua necessidade e suplica de Deus forças e libertação. Li uma frase muito interessante que dizia Fraco não é aquele que possui fraquezas, e sim aquele que se rende a elas. Quem, em um mundo de tantas batalhas e desafios, nunca sentiu a mesma necessidade que Davi teve de suplicar pela força de Deus em sua vida? Quem nunca sentiu as suas forças físicas ou emocionais em algum momento da vida, por diferentes razões, se enfraquecerem? Ao ter esse sentimento, Davi suplica para que Deus se volte para ele. E ao fazer esse pedido, ele reconhece que a presença de Deus é a base de toda a nossa força. Eu gosto de uma declaração do apóstolo Paulo, que está registrada em sua carta aos Efésios, capítulo 6, verso 10. Ali ele diz, Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Algumas pessoas, ao lerem essa declaração do apóstolo Paulo, pensam que o Senhor está mandando elas serem fortes em si mesmas. E nessa tentativa de serem fortes por si mesmas, muitas dizem, Orem por mim para que eu aguente até o fim. Porém, não é esse o sentido dessa declaração. Paulo não disse que somos fortes em nós mesmos. Ele diz que somos fortes no Senhor e na força do seu poder. Isso quer dizer que quando nos apoiamos em nossa força, caímos e fracassamos. Por nós mesmos, não temos forças para aguentarmos sozinhos até o fim. Mas quando nos apoiamos na força e no poder de Deus, resistimos e superamos. A grande pergunta que precisamos responder hoje é a seguinte, Como podemos ser fortalecidos pelo Senhor? Somos fortalecidos pelo Senhor de três maneiras. Digo isso porque quando oramos, nós falamos com Deus a respeito das nossas necessidades e Ele nos ouve. Quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco através dos seus relatos e suas histórias e o Espírito Santo nos fortalece através delas. E quando nos expomos a caminhar a nossa jornada da vida com o Senhor, Ele compartilha conosco a sua vontade e nos dirige em todos os nossos sonhos e projetos. Eu gosto de uma declaração de Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações, Desejado de Todas as Nações 228 Em toda dificuldade, Deus tem um meio preparado para nos trazer alívio e nos fortalecer. Ele nos concede forças e nos salva. E se você deseja hoje ser fortalecido por Ele, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, Obrigado porque o Senhor sempre tem um meio para nos fortalecer, um meio para nos salvar, um meio para nos aliviar os fardos e as nossas cargas. Obrigado Pai porque o Senhor é um Deus que nos dá forças e um Deus que nos salva. Um Deus que quando clamamos por ajuda, sempre está pronto a estender o seu braço forte e a sua mão poderosa. Nesse dia Pai, eu não sei exatamente o que cada um daqueles que nesse momento se conecta conosco em oração está precisando ou está passando. Pode ser que seja uma necessidade física, pode ser que seja uma necessidade emocional, ou até mesmo uma necessidade espiritual, profissional, financeira. Ó Deus, o Senhor conhece. Dê forças a essa pessoa. Dê força, Pai, a ela para ela continuar a sua caminhada e não desistir. Tome essa vida pelas Tuas mãos fortes e que eles sintam a salvação vinda através da Tua graça e da Tua misericórdia a cada um deles. Portanto, Pai, nós mais uma vez confiamos a nossa vida ao Senhor nesse dia e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que bom podermos ter um Deus que nos dá força e um Deus que nos salva. Eu fico feliz por saber que não estamos sozinhos nessa caminhada. Então, se você quer se fortalecer e quer que a gente ore por você, deixe abaixo aí os seus pedidos. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de compartilhar com amigos especiais para você. Não esqueça de inscrever-se em nosso canal e também convidar outros para se inscreverem. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude em mais um dia e até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.